Fala, meus amigos e minhas amigas! Olha, eu sempre tenho dito aqui, antes eu queria fazer um pedido a você, pra você não esquecer, tá assistindo esse vídeo agora? Curte ele aí, por gentileza, porque curtindo você ajuda e o YouTube vai recomendando, tá ok? Dado o recado, sem delongas, eu vou aqui direto ao ponto, se inscreve no canal, ativa o sininho, você que não é inscrito. Olha, eu sempre falei que essa CPI do MST, que tá vigorando, que tá acontecendo na Câmara dos Deputados, é uma vergonha! É uma esculhambação! Porque é uma CPMI, ou, aliás, é uma CPI, completamente parcial dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. O presidente é um tal de tenente-coronel Zucco, o relator é o Ricardo Salles, o vice-presidente é o Kim Kataguiri, e é uma tentativa clara de desmoralizar o movimento dos trabalhadores sem terra. Aí o que é que acontece? Vejam só, o presidente da CPI, que é esse camarada aqui, ó, esse cara pode terminar preso. Existe essa possibilidade clara, mas você me pergunta por quê. Sabe por quê? Porque ele vem agindo de forma errada, e ele, teoricamente, cometeu um crime. Quem tá dizendo que, teoricamente, ele cometeu um crime sou eu? Não. É o Ministério Público Federal, que já acionou a Procuradora em Geral da República por violência política de gênero contra a deputada Samia Bonfim na CPI do MST. Vejam só, Samia Bonfim foi destratada por esse camarada, Ricardo Salles também a destratou, Talíria Petrone do pessoal foi, Glaise Hoffman, Ou seja, as mulheres não podem falar. Se as mulheres, pelo menos, falarem algo, começa a gritaria, e o presidente da CPI omisso, e o presidente da CPI cortando o microfone, e é nesse caso específico que ele se complicou. O Ministério Público Federal acionou a Procuradora em Geral da República por entender que a deputada federal Samia Bonfim foi alvo de violência política de gênero ao participar de sessões da CPI do MST. Mas, João, por que ele pode ser preso? Sabe por quê? Porque está aqui, olha, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui na matéria. Antes vamos aqui para o teor, né? O que foi que ocorreu? Matéria do Globo, né? O Ministério Público destaca que Samia teve o microfone cortado pelo Tenente Coronel Zucco, presidente da comissão, enquanto falava na abertura dos trabalhos do colegiado no dia 23 de maio. Inclusive, essa cena viralizou na internet. O microfone foi cortado por Zucco após a parlamentar iniciar a leitura de uma notícia apontando que a Polícia Federal havia aberto uma investigação contra ele. O presidente da CPI do MST é investigado. E a Samia Bonfim apenas expressou isso na sua fala no Congresso Nacional. Aí, o que diz aqui? Agora eu vou chegar na questão da prisão, certo? Que existe essa possibilidade. A reportagem destaca o seguinte, volto a abrir aspas, Na manifestação, a procuradora Raquel Branquinho, que coordena o grupo de trabalho do Ministério Público Federal sobre violência política de gênero, afirmou que os fatos noticiados sobre a conduta de Zucco na comissão se enquadram como crime pelo Código Eleitoral. E o que é que a legislação prevê? A procuradora responde, Prevê pena de reclusão de um a quatro anos para quem constranger e humilhar parlamentar ou candidata por ser mulher com o objetivo de impedir ou dificultar sua campanha eleitoral ou desempenho do seu mandato eletivo. Que é justamente onde ele se enquadra. A Samia Bonfim estava falando, ele cortou o microfone bruscamente, sem respeitar regimento, sem respeitar nada. Então o presidente da comissão, vejam só, essa CPI pode ser um tiro gigante no pé da extrema direita. Porque o cara já é investigado, por outros motivos, e agora pode ser preso caso a Procuradora em Geral da República o acione na Justiça e o Supremo Tribunal Federal entenda que de fato ele cometeu esse crime. Então vocês aí, eu acho que essa CPI do MST nem deveria ocorrer, nem deveria estar acontecendo. Foi um ato falho da articulação política em permitir que uma CPI dessa totalmente voltada apenas pra lacração viesse a funcionar. Tava aí, ontem, o relator conversando com o depoente, uma senhora lá que tava acusando o MST de cobrar taxa, de cobrar não sei o que e tal, e o cara lá conversando no pé do ouvido dela. Meu irmão, é uma verdadeira esculhambação e nós não podemos admitir isso. Que a justiça seja feita, parabenizo o Ministério Público Federal, parabenizo a Procuradora, espero que a PGR tome uma atitude e espero que o Supremo Tribunal Federal possa julgar esse caso de acordo com os autos. Vai pro Supremo porque ele tem prerrogativo de foro, ele é deputado federal, e caberá ao STF observar se ele cometeu de fato esse crime ou não. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua, curte o vídeo, se inscreve, ativa o sininho das notificações e vamos bater a meta dos 700 mil inscritos. Conto contigo.